Olá meus amores, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, gente, estou trazendo um aplicativo que cadastrou, ganhou 10 reais. É isso mesmo, minha gente, que vocês escutaram. O Inter voltou com a promoção e eu vou logo avisando pra vocês. Calma, não precisa correr do vídeo e falar nisso, mas é mais um banco digital. Mas, minha gente, pense bem, eu tenho conta em vários bancos, porque vocês sabem muito bem que às vezes esses bancos digitais, tem uns que não oferecem isso, outros não oferecem aquilo. E tem uns que são realmente completos e vale a pena a gente estar testando, principalmente quando volta essas promoções que a gente pode estar indicando pessoas também. Agora eu vou mostrar pra vocês porque o Banco Inter é diferenciado dos outros. É muito fácil de você fazer o cadastro, não precisa de comprovação de renda. Eles liberam cartão de crédito sem você nem mesmo pedir e o limite naquele limite, gente, baixinho que muitos bancos aí, tá certo? Antes de eu mostrar a promoção do Inter, eu quero falar também, gente, de uma renda muito bacana, que é a renda que eu tenho todos os meses com o Cuponomia. Exatamente. O Cuponomia, pra quem não sabe, pra quem é novo aqui no canal, é outra renda, gente, que muita gente aqui do canal já fez o cadastro e eu quero saber se você que é novo, se você caiu aqui de paraquedas e vai ficar fora dessa. O Cuponomia é um site que eles são parceiros com mais de 2 mil sites de venda na internet. É Shopee, é Amazon, é Banggood, americanas e toda vez, minha gente, eu comprei esses dias um Alex pra dar de presente pro meu pai. Aí só com essa compra da Alex, que me custou 927 reais, mais ou menos, eu tive um cashback muito bacana. Gente, como eu falei pra vocês no início do vídeo, eu tenho várias contas em vários bancos digitais. Eu tenho no PagBank, PicPay, Intem, Bradesco, Neon, tenho no It, tenho no Nubank. Por que eu acho que vale a pena vocês estarem criando assim também? Porque tem vários bancos que realmente oferecem um serviço muito bom e tem outros que não oferecem. Então vale a pena a gente estar testando. Por exemplo, eu tenho esse Neon aqui e hoje em dia eu não estou mais feliz com ele. Por que? Foi o primeiro banco digital que eu fiz e todo o dinheiro que eu recebo cai no banco do Neon. E o que que acontece? O dinheiro não rende, eles não oferecem um bom atendimento, eles também não dão limite do cartão de crédito bacana, mesmo eu movimentando a minha conta muito. Eles não oferecem um bom limite, então eles não oferecem um bom serviço. Enquanto o PicPay, o PagBank, que a gente deixa o dinheiro lá e está rendendo, esse Neon já não está rendendo. Então é um banco que eu vou estar futuramente trocando e vou estar cancelando a minha conta. Então o que que eu acho bacana vocês estarem fazendo conta? Porque vocês vão vendo qual banco oferece o melhor serviço para cada um de vocês. Mas hoje nós vamos falar do Inter, porque é um banco que tem umas promoções muito boas, gente. E também tem a parte de investimento, que toda vez que você faz investimento aqui, o CDI dele é de 120, se eu não me engano. Eu vou olhar aqui e vou falar para vocês, mas vamos logo para a promoção do Indique e Ganhe, tá certo? Assim que vocês baixarem este banco, não é difícil, gente, você fazer o cadastro. Só precisa você colocar seus dados, tudo direitinho, eles fazem a pergunta. Depois você tem que mandar a foto do seu documento, tirar uma selfie. É muito, muito simples e ele geralmente aceita todas as pessoas, né? Aqueles bancos chatos que entre 100 pessoas só aceita 20, sabe? É um banco muito, mas muito fácil. E outra coisa, eu nem pedi cartão de crédito e já chegou um e-mail para mim dizendo que foi aprovado um cartão de crédito para mim. Então eu acho muito, muito bacana mesmo. Agora vamos lá da promoção. A promoção é muito, mas muito simples, ó. Indique para abrir uma conta. O que que precisa? Só você fazer o cadastro e você já ganha seus 10 reais, exatamente, gente. E aí você pode estar utilizando esses 10 reais fazendo alguma compra aqui pelo cartão do Inter. Muito bacana mesmo, ó. Indique amigos para abrir uma conta digital e cada um ganha 10 reais de cashback, tá certo? Então até o dia 8 do 7 você vai estar ganhando aí todas as pessoas que você indicar, tá certo? Ganha até mil reais. Então o valor pode acumular até mil reais. Para quem tem bastante pessoas para indicar, mas nisso eu não tenho ninguém para indicar. Minha gente, entra no meu grupo Telegram, cria grupo WhatsApp, chama a família. Eu sei que com a família é um pouco difícil, né? Mas tem gente que realmente gosta de ajudar. Amigos, parentes, porque realmente o Banco Inter é um banco diferenciado. Vale muito mesmo a pena você estar criando a conta, tá bom? Aqui, ó, tem mais algumas informações do banco, né? Os cartões, né? Aqui tem a parte do Pix. Eu não criei minha chave ainda, vou estar criando minha chave do Pix. Aliás, eu vou estar, né? Eu vou estar futuramente cancelando a minha conta da Neon, porque eu não estou mais feliz com ela, porque não me oferece nenhum serviço bacana. Ah, tem a promoção no Neon, que é indique 5 pessoas para ganhar 20 reais para usar no Uber. Então é umas promoções que não valem muito a pena você estar fazendo, entendeu? Enquanto os outros bancos valem muito a pena mesmo. Aqui, ó, chaves, pagar, pagar via boleto, tem o depósito de cheque, indique e ganhe, recarga, financiamento imobiliário, consórcio, seguros, previdência privada, plano de saúde, câmbio, poupança. Gente, é muita, mas muita coisa mesmo. Tem maquininha também, se você indicar maquininha, você ganha uma boa grana também. Ah, tem a parte aqui, gente, se você usar o cartão também para comprar passagem aérea, reservas de hotel, para alugar carros, tudo você vai ganhar um cashback e também você tem algumas prioridades. Por exemplo, você pode ir aqui, se você comprar por aqui, ó, acumular pontos, você pode usar a área VIP no aeroporto. Então, é um banco diferenciado que realmente eu acho que vale a pena. Enquanto outros bancos não oferecem nada disso, esse daqui está saindo, assim, muito completo e eu com certeza vou estar cancelando, vou estar mudando com o Neon e vindo para cá, colocando as minhas principais chaves Pix para esse banco que eu acho que realmente vale a pena. Outro banco muito bom e muito parecido também com o Inter é o Nex. O Nex já tem uma conta já há algum tempo, né, eu acho que há alguns meses só. E esse banco, gente, assim que eu criei a conta, ele já me deu um cartão no limite de 3 mil reais sem eu ter colocado um real aqui na conta. Então, assim, e eu vi muita gente falando bem desse banco. Ele oferece muitas coisas, você não precisa pagar anuidade, é muita coisa bacana mesmo nesse banco. Então, você, aqui, ó, deixa eu colocar aqui, ó, tá vendo? Salto de extrato, minhas finanças, doações, Pix, transferência, cartão, cartão de crédito, investimento, tem tudo isso nesse banco digital. E o mais importante, né, é a promoção aqui, ó, que eu vou mostrar para vocês, a promoção do Indique e Ganhe, tá bom? Olha, Indique e Amigos para ganhar até 1.500 reais. Então, assim que você baixar, fez o cadastro, deu tudo certo, você faz uma recarga aqui no seu celular, por exemplo, colocou 5 reais de crédito no seu celular, você já vai ganhar os 10 reais. Eu sei que você tem que pagar alguma coisa, mas a gente pagar, a gente já tem que pagar, né? A gente não já coloca recarga no celular sem ganhar nada, aqui você vai estar ganhando, tá certo? Ou pagando outra conta qualquer, você já está ganhando os 10 reais. Então, outro banco que vale muito a pena você estar baixando. Aí depois você vê qual que vocês estão mais contentes, qual que não está, qual que oferece mais coisa, qual que não está. Eu tenho uns 3 bancos aí, por exemplo, que eu vou estar eliminando, porque não me oferece muita coisa. E eu gosto daqueles bancos digitais que você coloca o dinheiro e ele fica aumentando ali, nem que seja centavos, que eu gosto que aumente, né? Isso, então, tem vários bancos que eu já trouxe aqui que tem esse serviço e eu acho que vale muito a pena mesmo. Então, meus amores, o vídeo de hoje foi esse, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça, minha gente, de curtir o vídeo, curtir bastante esse vídeo, compartilha com outras pessoas, manda aproveitar essa promoção do Banco Inter, que vai até agora, final do mês. Então, vamos aproveitar, né? 10 de um ali, 10 de outro ali, vai no Next também, mais 10 ali, 10 ali, rapidinho vocês conseguem fazer 50, 100 reais, só com baixando e também indicando para outras pessoas, tá bom? O vídeo de hoje foi esse, um grande, grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!